Tá querendo ganhar 3 caixas grátis? Só você entrar pelo link na descrição e fazer o login no CSGO BIG. Ele é um dos sites mais jogados na gringa e agora chegou pro Brasil e você também pode brincar. O site é completo com vários sistemas de jogos como jackpot, coinflip, upgrade, caixas e muito mais. Claro que todo depósito com o cupom CSR ganha 5% de bônus e ainda concorre ao sorteio de uma faca todo mês. O diferencial do CSGO BIG é que você pode depositar em skins, fazer o seu lucro e depois sacar em dinheiro. Deposite agora com o cupom CSR e preenche o formulário da descrição pro sorteio da faca. Boa sorte. Rapaziada, vou jogar aqui com os meus subs e todo mundo, desafio novo aí, todo mundo com essa mirinha. Essa mira é roubada, mano. É uma bolinha que abre no spray. Não fecha no TEP porque ela já tá fechada, né? Mas é isso aí. Em busca dos pontinhos aqui do evento, deixa aquele likezão. Todos com a mira já? Evolution também. Cai casinha, cai casinha, Major. Porta é meu. Acho que é rapaz, mano. Vários. Tem um rapaz? Tem um rapaz. Cheguei? Cheguei. É a bolinha, é a bolinha, é a bolinha. Faz o rapaz. Esquerra e direita. E aí, mano, tudo bem? Olá, eu estou muito bem. E você? E morreu. Matou já a montanha. Abriu em mim? B. Ó, essa mirinha tá entrando, hein? Ela pega, pô. Estou falando, isso aqui ressuscita qualquer Nilba. Não que você seja. Mano, eu vou quebrar essa coisa e matar ele, mano. Cima da casinha. Boa, boa. Nossa senhora não. Ih, Marotei nele. Posso pegar a faca? Tira a cara. Ah, não. Ele tava olhando. Tem que sair... Ô, Major, pra você fazer esse pulo e não travar, você tem que pular já fazendo... Jogando o mouse pra direita. Na diagonal. C4, montanha. Matei. C4 tá montanha aqui comigo. Secret? Matei vermelho já. Deve ter descido. Vai subir, duto ele. A mirinha tá pegando, Santos. É. Pegando na alba. Mano, rushei de novo na base. Você tem aparecido, tá? Ô, nossa. Quero kill, quero kill. Ah, não sobra kill, pô. É um caderno, não é grato. Tem que rushar, rapaziada, pra pegar kill. É, pô. Vai, demais. Ah, tá. Vou de vida. Tá aqui, tá aqui. Vou morrer na placa. Quase. Tá, bora. Vem, 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 vem. Tá aí, mano. Beleza. Apareado, vocês sabiam que na Dash você consegue anunciar o seu item e enquanto tá rodando o anúncio jogar com ele? Exatamente. Aqui na DashSkin.gg é o sistema kit P2P, onde você faz a venda diretamente com outro player. Esse é o diferencial do .gg e muitas vezes você encontra um item muito, muito abaixo do valor do mercado. Fez o login aqui na DashSkin.gg, é só você clicar em vender, anunciar o seu item e enquanto tá rodando o anúncio e ninguém comprou, vai no seu inventário que a faquinha seu item vai tá lá pra você brincar. Assim que alguém comprar, vai chegar uma notificação, por isso é importante vocês baixarem o aplicativo e aí você vai ter um tempo rápido aí pra enviar o item. Fez certinho, enviou, automaticamente o saldo vai pra você e aí você pode retirar por P2P, beleza? DashSkins.gg, a nova plataforma, a mesma de sempre, só que agora com uma funcionalidade nova. Link no comentário fixado, lembrando vocês, todo vídeo tem sorteio, só deixar o seu comentário pra concorrer a uma USP Cyrex. E claro, se fizerem qualquer transação aqui na DashSkins com o cupom CCR que te dá 2% de cashback, preencha um formulário que também tá no comentário fixado. Tá. Eu, down. E... Capsy ruxando casinha, vocês dois porta... Plantam. Capsy ruxando casinha. Tá bom, não ta cara? Ai, tomei só uma aqui, velho. Toma aí, toma aí Como que eu vou passar o... Eu vou passar o Evolution Eu vou passar o Evolution nessa última kill Tá me tirando Não sei, mas tem um bobo aqui Não passei Boa, boa galera Lemon's Quiz, hein? Que partidinha Vamos ver, vamos ver Que isso, é a mira roubada rapaziada A bolinha que abre no spray Vou deixar o link aí pra vocês Ouro 3, vem comigo Busca do global Rapaz, eu já tô com 26 Tenho 11 Vou abrir uma aqui, galera Vou abrir a da M4, cadê? Vambora Bora, M4, venha, venha Ah, pelo amor de Deus, cara Brincadeira E é GG, easy, abraço Moleque, sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de bote MNR é bigode CSR até bigode Maluca, é patente alta E nem precisa de bigode Então, streifa, banga Ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um tiro na lá Então, vem comigo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.